E ainda falando de mercado de trabalho e diversidade, estamos na Semana da Pessoa com Deficiência e por isso há vários mutirões para preencher vagas disponíveis para este público. Quem está aqui e traz os detalhes é a diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba, Denise Moraes. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Tão importante ações como essa para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, como a gente mostrou ali, muitas empresas estão querendo esse público, né? Sim, essas pessoas têm direito, né? Direitos como qualquer outra pessoa. Então, essas ações promovem a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E esse mutirão está acontecendo durante a semana inteira, como é que ele funciona? Essa semana de setembro sempre é a Semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Então, a Prefeitura programou o nosso Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, junto com a FAS Trabalho, uma semana extensa de atividades. Nós começamos com jovens aprendizes sendo capacitados, passamos hoje por cases de sucesso numa Câmara de Inclusão no Mundo do Trabalho. E amanhã, quinta e sexta, serão os feirões emprego. Amanhã, nós teremos uma ação na Regional do Pinheirinho, das 9 às 14 horas. Na quinta-feira, a ação será na Regional do Boqueirão. E na sexta-feira, o grande dia, o dia D, que a gente chama, vai ser lá no nosso departamento, com mais de 35 empresas. Nessas das ruas da Cidadania Minia, também terão empresas presentes. Uma média de 10 empresas por rua. São em todas as áreas, diferentes níveis de qualificação. Quem são as pessoas que podem procurar emprego lá? Podem procurar emprego todas as pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com autismo. E com os mais variados graus de escolaridade. Nós temos vagas bem amplas, né? Temos vagas desde engenheiros, de vários tipos de engenharia, até auxiliares administrativos, auxiliares de produção, passando por contadores, assistentes financeiros. Nós temos empresas ótimas e muitas vagas. Eu convido a todos a participar. Que bom. E o que a pessoa deve levar para conquistar essa vaga? Ela tem que se apresentar. Então, atenção ao horário, né? Porque na quarta e na quinta é das 9 às 14 e na sexta é das 8 às 17. Em todos os três locais, elas têm que levar um documento de identidade, se tiver a carteira de trabalho melhor, um laudo, um laudo que é um laudo para fins trabalhistas. E um currículo se tiver, senão a nossa equipe auxilia na montagem. A gente mostrou o exemplo ali de um supermercado que diz que inclusive ultrapassa as cotas exigidas por lei, né? Qual que é o retorno que você tem dessas pessoas que contratam essas pessoas? Sempre o melhor possível. As empresas ligam e dizem, contratei um autista. Tem mais quantos? Porque era para a logística, deu super certo. Contratei uma pessoa surda. Nossa, toda empresa se mobilizou. Então, assim, a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas, né? E dar essa igualdade de oportunidades. Nesses cases de sucesso, vocês falam sobre isso, né? Também. Sim, sim. Hoje, na nossa ação de hoje, é uma Câmara de Inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Então, a gente sempre discute cases de sucesso. Tá certo, Denise. Muito obrigada pela sua participação. Tá certo, Denise. Muito obrigada pela sua participação.